A Pro Music e eu, como diretor da Pro Music, a gente participa do Festival de Savas Jazz desde o primeiro, mais ou menos há 10 anos atrás. Então sempre a gente participava com a Big Band da Pro Music e depois a gente teve a participação também de grupos musicais, desde as minhas bandas instrumentais, Giovanni Mendes Trio, outras formações que eu tive e de outras bandas também relacionadas com a Pro Music, os professores. O Savas Jazz agora está com espaço há 3 anos para as bandas sub-17, crianças que têm o interesse de tocar música instrumental até 17 anos. E nós temos colocado os alunos da Pro Music para participar e isso é muito importante porque eles ficam super empolgados aprendendo novos estilos musicais, já que a Pro Music também sempre abre essa possibilidade para os alunos, né? De estar tocando jazz e outros estilos musicais. E é uma grande honra para eles, com certeza, estar participando de um festival desse tamanho, dessa importância, né? Os alunos, eu faço uma formação, assim, dos alunos que querem participar do evento. A gente monta as bandas para o evento, tem as práticas em conjunto da Pro Music também de música instrumental, né? E com isso os alunos, a gente forma a banda e começa a preparar para o evento do Savas. E ali, com certeza, às vezes, vários deles depois entraram para o FMG, né? E seguiram a carreira, a gente tem vários instrumentistas que fazem parte do cenário da música instrumental mineira que começaram na Pro Music e hoje são grandes artistas aí e os novos representantes da música instrumental mineira.